E deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, Flax passou, nossa deu muita merda, deu merda para o caralho Que pariu, barulho passou, Flax passou, eita rapaz Está fazendo a curva mal para defender-se de nada Pásalo por aqui, pásalo por aqui, pásalo por aqui, pásalo por aqui, pásalo por aqui Não me lo puedo creer, não te posso 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 creer En serio me está... Hold your line Clear Left side Still left White slide, one more lap to go Clear Car on the right You're in the middle, three wide, be careful Hold that line Right side, two lines, clear Right side Hold your line Oh Clear Car on the right Clear on the right Ponto, nove, zero, quatro Na direita Beleza, limpo na direita We're three wide, aren't we? I'm three wide right now, holy shit I'm three wide, aren't we? I'm three wide, alright, R5 has been lit in Não! Não te creio. Corre, corre. 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 Não te creio. Corre na esquerda. Corre na esquerda. Ohhohohohohohoho. Não lá, lá lá. Aqui, aqui, aqui. No. Tem um carro chegando, não se acróis da cor. Fica, joelho! Por que você está aqui? Pelo amor, Pedro. Hahaha! Hahaha! No, vamos. Vamos, vamos. Pronto, no. Não, não! Hahaha! Para o lado. 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 Obrigado, cara. Obrigado, cara. Eu me sinto que estou dirigindo muito bem aqui. Eu... Eu... Ele... 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 Ok, então nós provavelmente precisamos passar um. Sim, desculpa sobre isso. 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 Ah, barulho, barulho. 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 Ah, barulho, barulho, barulho. Oh, barulho, barulho. Oh, barulho. Oh, barulho, barulho.